Bom pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo mostrando aqui o conector do indicador de marcha aqui da Phase 600 Teve um inscrito aí que pediu um vídeo para me mostrar como instalar o indicador de marcha na CBR250 Só que como eu não tenho mais a CBR250, eu vou estar mostrando aqui como fazer a instalação do indicador de marcha de qualquer moto Porque não só a específica da Phase, aqui eu estava mexendo aqui nessa parte aqui do farol porque ela tinha dado problema aqui no reator Aí eu estava aqui mexendo, isso daqui é uma bolsa de chave que eu utilizo que é de fibra de carbono muito boa Essa bolsa aqui eu comprei para colocar as ferramentas e é muito boa para você andar com ela aí em viagem Ela tem aqui algumas divisórias aqui dentro, muito boa Ela fica nessa parte aqui esforça, mas é para você colocar na parte externa da moto, mas eu uso ela na interna da moto Aí vou mostrar aqui para vocês o vídeo e daqui a pouco eu volto Vou remover esses parafusos aqui do tanque Para poder mostrar para vocês aí a instalação do indicador de marcha Bom pessoal, depois de removido aqui eu estou levantando o tanque Aqui tem que ser com bastante cuidado porque Aqui a gente tem esses dois fios aqui que vai na bomba de combustível Não sei se vocês conseguiram aí observar, mas aqui fica o retificador E aqui a gente tem os fios que vai no indicador de marcha Que um desses daqui, esse é o do indicador de marcha Que vem lá o indicador de marcha, como vocês estão vendo aqui a fiação dele A fiação é essa daqui Aí ela vem com esse plug, esse plug aqui Aí esse plug ele pega nesse, eu não sei dizer para vocês o que significa esse plug aqui, da onde ele é Aí você vai pegar esse plug aqui, que ele vem esses dois, esse e esse Aí você vai desconectar esse daqui Que vai estar conectado nesse Aí ele já vem com esse daqui, para você jampear um no outro aqui Coloca esse aqui e esse nesse outro Aí essa fiação Amarela Você vai colocar num fio cinza Eu não lembro bem se é da bobina de pulso É da bobina de pulso Que no caso é esse daqui, o amarelo É da bobina de pulso Um desse daqui é o positivo Outro negativo E esse daqui parece que é o pó e chave Um negócio assim Aí o que acontece Esse outro positivo Que vocês estão vendo Ele tem aqui Eu acredito que é um diodo Certo? Essa parte aqui é um diodo Aí ele vai No positivo lá do painel Você pode colocar ali no positivo do farol Certo? Que é para quando você Quando você ligar Ela vai jogar o pulso E vai ligar aqui o indicador de marcha Se você Instalar esse fio amarelo Aqui de forma errada Quando você ligar a moto E estiver andando com ela Ela vai ficar Aquela bolinha lá Quando eu liguei Essa daqui Eu vou mostrar para vocês Ó, essa bolinha aqui Que vocês estão vendo Ela vai ficar só girando Vai aparecer um L E ela vai ficar girando Com isso ela não vai marcar aí As marchas da moto Porque são duas etapas Primeiro você tem que Fazer a instalação Do indicador de marcha E depois você tem que programar São duas etapas Eu posso estar fazendo depois Essa outra etapa Para vocês aí Em um vídeo É tudo detalhado Como é que eu faço É para Resetar também Se for o caso Vocês vão ver Que é bem simples Ó Lembrando aqui Que no caso Esse amarelo Vai de um fio cinza Que parece que é da bobina De pulso E esse outro Ele vai ser o positivo Esse daqui Você só vai desconectar Esse Desconectar O que vem no indicador Um vai pegar nesse O outro vai pegar no outro Pronto Aí a moto vai Funcionar corretamente Essa da bobina de pulso Que eu falo Ela vai vir aqui Espera aí Ela vai vir aqui Dessa porta aqui Ela vai vir por aqui Eu passei E aí vai sair aqui Certo Aí essa bobina De pulso Que eu falo Para vocês Ela É esse fio aqui Ele desce Não me engano Deixa eu ver Se eu consigo Identificar ele aqui Ele vai ficar Aqui Ele está aqui Não sei se vocês Conseguem ver Mas é um fio Que está aqui Ele desce para cá E vem para o motor Para a parte Eu acredito Que vai para a parte Da central Que o da CBR É a mesma coisa Ela pega no fio No fio rosa Se eu não me engano Não No fio amarelo Com É amarelo Com branco Que pega na central Certo Da CBR E Lembrando Que o da CBR Ela vai Ela vai se diferenciar Que é As motos da Honda Porque ela vai pegar lá Diretamente no sensor De velocidade Essa daqui Também É bem simples De instalar Porque ela já vem Com aquele plug No caso da CB500 E CB650 E a Honda Você pode instalar Diretamente Ali no No conector Do OBD2 No caso Eu chamo OBD2 Porque no carro É OBD2 Mas no caso É no OBD Da moto Na onde faz A leitura Lá do Do scanner Aí você só vai Conectar No leitor Do scanner Já no caso Da CBR250 Você vai ter que Fazer a instalação Diretamente No sensor De velocidade Que são Três fios Que pega no sensor Que vai estar Lá no vídeo Que eu postei No Youtube E aí É Que vai No caso Você vai ter Acesso ao vídeo Você vai ter lá Os três fios Que eu vou estar Explicando E o outro Fio Que no caso É o quarto Fio Ele vai pegar No fio Da central É o mesmo Fio Que pega Lá no No alarme Que no caso É da bobina De pulso Da central Aí no caso É aquele mesmo Fio Que no caso Ele vai fazer A função Lá de positivo É o que vai Pegar Na No indicador De marcha Certo? Esse vídeo Ia ser um vídeo Bem curto Mas Eu comecei a falar Aqui E aí ficou Um pouquinho Longe Aí Esse vídeo Foi só Para mostrar Mesmo Aí depois Eu faço Um vídeo Com mais detalhes Para vocês Acompanhar Certo? Vou estar Encerrando o vídeo Aqui Hoje eu aproveitei Para colocar a moto Aqui na outra garagem Para poder estar Fazendo uma pequena Revisão Que eu costumo Colocar na outra Mas Eu trouxe ela Para cá Para fazer Essa revisão Certo? Como é que está Funcionando Corretamente Pronto Eu faço